Agora tem uma notícia boa também, porque quando a gente vai dar notícia de bandido preso, eu considero uma boa notícia, viu? Eu acredito que toda a sociedade também. Uma quadrilha foi presa em flagrante pela polícia militar lá em Marília, logo depois de terem cometido um roubo a uma loja de materiais de construção. Essa loja fica na zona norte da cidade. Os bandidos estavam armados, chegaram lá com todo o terror, com vontade de agredir, né? Botando pra frente. Bateram em alguns clientes, viu? Os bandidos entraram na loja armados, gente. Capacetes também, eles estavam com capacetes, né? Tocas pra não serem identificados. Só que de acordo com a polícia, a ação foi rápida, violenta demais. Como eu disse, alguns clientes foram agredidos. Um deles chegou até que teve que ser hospitalizado. Os assaltantes fugiram com o dinheiro do caixa, só que eles foram presos, porque um cliente seguiu os bandidos. É claro, mantendo a distância, tentando não ser percebido pelos criminosos. E nesse caminho que ele fazia na perseguição aos bandidos, ele passou as informações pra polícia. Uma das motos usadas na fuga tinha sido furtada na noite anterior em Marília. Olha o revólver aí que os bandidos usaram nessa ação. Com a quadrilha foram apreendidos vários celulares, cheques, dinheiro, duas armas. Dos quatro homens que foram presos, dois já tinham um pedido pra voltar pra prisão, viu? A justiça tava com saudade deles. Quando bateram lá na loja, tavam nervosos, né? Com revólver na mão, é bicho feroz, né? Aí na polícia fica de cabecinha baixa, fica tudo com cara de triste, né? Agora vou ter que responder a mais uma. Olha o tamanho desse camarada, hein? Esse daí, hein? Grandalhão botou pra frente lá nessa loja, mas... Vou passar o feriadão em Marília na cadeia. Grandalhão botou pra frente lá na cadeia.